Prometida. Parece uma coisa muito grave, muito séria. E de fato foi. Moisés deveria ser apenas obediente a voz de Deus e falar para aquela rocha. Mas ele bate na rocha de tanto ficar ouvindo as reclamações do povo de Israel. E ele perdeu a bênção por causa das palavras do povo. Então, cuidado. Porque você pode perder a sua bênção, você pode perder a sua boa oportunidade por causa das palavras dos outros nos seus ouvidos. Também as palavras dos outros podem nos influenciar. Podem influenciar o nosso comportamento. Veja, no 2º livro de Reis, capítulo 2, versículos 23 e 24, nós vemos um homem chamado Eliseu descendo para Betel. E alguns adolescentes ficam em volta dele ali, surgem e começam a dizer Ô, seu calvo, some daqui, seu careca. E eles começam a zombar, aqueles adolescentes começam a zombar de Eliseu. E naquele momento de irritação, de nervosismo, o Eliseu simplesmente amaldiçoa aqueles adolescentes. E por causa daquela maldição surgem, do bosque, duas ursas. Eu fico imaginando aqueles ursos marrons, gigantes, né? E aquelas duas ursas despedaçaram 42 adolescentes. Então, perceba, por causa da zombaria das palavras daqueles adolescentes, o comportamento de Eliseu foi amaldiçoar a vida deles. E o resultado foi simplesmente a morte, por despedaçamento de 42 adolescentes. Perceba, morte e vida estão no poder da língua. Às vezes, nós ouvimos palavras ofensivas desde a infância. Só que cada pessoa reage a essas palavras de uma forma diferente. Provérbios, capítulo 12, versículo 18, diz assim, Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Por que nós oramos, então, muitas vezes na igreja, pedindo, Senhor, sara essa nação, cura este povo, cura o Brasil, cura São Paulo. Eu faço muito essa oração, Senhor, cura a cidade de Suzano. Por quê? Porque há milhares de pessoas com a alma ferida. E ferida não por brigas corpóreas, mas por palavras. Palavras que foram faladas e o atingiram no seu coração. E até hoje a pessoa sofre lembrando de algumas palavras. No caso de Eliseu, zombaram dele porque ele era careca, era calvo. E isso se enquadra bem no que nós entendemos hoje como bullying. Bullying é o quê? É a agressão intencional, verbal, feita de maneira repetitiva. Isso, na verdade, é emprestar a boca para o diabo. Eu penso dessa forma. Porque a pessoa chega para a outra e começa a desferir palavras de zombaria, de agressão. E a gente pensa que não tem nada a ver. Mas Satanás gosta de se apropriar dessas palavras. Então, um chega para o outro e diz assim Oh, seu careca, seu calvo, piolhento, seu gordão, baleia, rolha de poço, saco de areia, anão de jardim, botijão de gás, seu trevas, escuridão, carvão, dente podre, olho rasgado, narigudo, barrigudo, dente de rato, dente de coelho, cara de cavalo, orelha de abano, seu dumbo, seu pau de virar tripa, se a pessoa for muito magrinha, feinho, filhote de cruz credo e por aí vai. E são palavras comuns, que se tornaram comuns no nosso dia a dia e as pessoas acham até engraçadas. Mas na realidade, são palavras de morte. São palavras que vão batendo em cima da alma da pessoa como se fosse um martelo batendo numa estaca. E depois a pessoa ferida, o indivíduo machucado, ele, dentro da sua alma, ele fica ferido, ele vai morrendo. A alma daquela pessoa, que poderia se desenvolver, a personalidade daquela pessoa, que deveria se desenvolver de forma natural, deveria se desenvolver de maneira a agradar a Deus, a ser um ser humano melhor, aquela pessoa fica ferida, fica machucada. E aí de repente você encontra, já na fase adulta, um marido dizendo para a esposa, olha você está linda. E a esposa diz assim, não, você está mentindo, porque eu estou feia. Por mais que o marido lhe diga, lhe fale, que ela está bonita, está bem vestida, dentro dela, a sua alma, as suas lembranças dizem, não, você é feia, você está feia, o seu corpo está horrível. E aí o marido fala, não, meu bem, o seu corpo está bonito sim, você está bem. E aí dentro dela, a esposa pensa, não, eu estou feia. E aí a mulher faz uma, três, dez cirurgias plásticas, mas a voz interior ainda diz, você está feia. E Deus, na realidade, está dizendo para você, filha, você é linda, filho, você é lindo da forma como eu te criei. Mas dentro do ser humano, muitas vezes, a própria pessoa diz assim, não, Deus está mentindo, o mundo está mentindo, eu preciso ficar mais bonito, eu preciso ficar mais bonita, eu preciso melhorar aqui, melhorar ali, e assim vai. Então, enquanto a alma desta pessoa, a alma deste homem, a alma desta mulher, não receber a cura do Espírito Santo de Deus, Ele vai continuar se achando inferior, vai continuar pensando que não presta para nada, que é um incompetente, que não faz nada que dê certo. Moisés andou com Deus, realizou milagres, mas não entrou em Canaã, na terra prometida, por quê? Porque o povo ficou falando coisas, acusando Moisés, tirando Moisés dos seus limites, e Moisés perde a bênção por causa das palavras dos outros. Talvez você que esteja nos ouvindo, esteja hoje vivendo circunstâncias e situações que são resultado direto das palavras dos outros. E é por esta razão que você precisa se apegar à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz quem você é. A palavra de Deus diz que você é amado. Que Deus amou o mundo, amou as pessoas, de tal maneira, a ponto de entregar o seu próprio filho para morrer no seu lugar. Isso não é pouco amor. Isso não é uma coisa qualquer. É alguém dar a vida do filho para morrer no lugar do outro. Será que você tem noção do que é isso? Então como que Jesus Cristo poderia morrer por uma pessoa que não tem valor? Não. Nós temos um valor imensurável para o nosso Deus. Ele quer trazer para você vida. Deus tem promessas para você. Mas se você viver pelas palavras que as pessoas te falaram no passado, você pode simplesmente não alcançar essas promessas. Você pode ficar preso num deserto, rodeando ali a terra prometida, e você não entra na terra prometida, você não entra no lugar de bênção, você não entra no lugar de conquista, porque você ainda está preso nas palavras que lhe falaram e que te agrediram o seu coração. A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, que o diabo é o pai da mentira. E pessoas, durante a nossa vida, elas emprestaram a língua para o diabo. E elas mentiram para você. Mentiram para mim. Escute, preste atenção. Deus está falando com você. Porque mentiram para você quando disseram que você nunca seria feliz de verdade. Mentiram para você dizendo que o seu irmão é mais importante, mais bonito, mais inteligente que você. sempre fizeram comparação entre você e seus irmãos, e você foi menosprezado, você foi deixado de lado, sempre o seu irmão foi o queridinho, a sua irmã foi a queridinha. Mas mentiram para você dizendo que você era menos importante. Mentiram para você dizendo que a sua irmã era mais bonita, mais inteligente, mais capaz. Mentiram para você quando disseram assim, olha, você me envergonha. Isso é mentira. Mentiram para você dizendo que você é preguiçoso, que você nunca será ninguém na vida. Mentiram para você dizendo que os seus negócios, os seus projetos não vão prosperar. Mentiram. Mentiram dizendo para você que a sua faculdade não vai dar em nada, que você não vai ter um emprego bom, que você não vai prosperar. Mentiram para mim quando disseram que eu não deveria ter nascido. Mentiram para você quando disseram que você deveria ter morrido no parto. Mentiram para você dizendo que você não tem futuro, que você é um desastre, que você só faz coisa errada. Mentiram dizendo para você, senhora, que o seu marido não tem jeito. Mentiram quando disseram que ele não vai parar de fumar, que ele não vai parar de beber, que ele não vai parar de fazer as coisas erradas. Mentiram para você dizendo que o seu filho não tem jeito. Mentiram dizendo que as drogas sempre vão acompanhar a sua família, que o seu filho sempre vai estar envolvido com as más companhias. Mentiram. Mentiram dizendo que você não vai ter uma família feliz, uma casa, um lar. Mentiram dizendo que você não será um bom pai. E tem mais. Mentiram dizendo para você que você foi o culpado pela separação dos seus pais. Preste atenção. Ouça a doce voz do Espírito Santo dizendo para você, você não foi culpado. São os adultos, os pais que tomaram uma determinada decisão. Mas você não foi culpado pela separação dos seus pais. Mentiram para você, dizendo que você não é amado, que você não é filho de Deus. Quiseram matar você. Feriram a sua alma. Porque morte e vida estão no poder da língua. Mas eu quero trazer uma notícia para você. Existe cura. Existe libertação. Existe restauração. O Salmo 103 Descansa- O Salmo81 Descansa- O Salmo